Olá, este é o Boletinho FPR. Acompanhem comigo a partir de agora as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A nossa comunidade acadêmica é formada por muita gente que tem várias origens e histórias de vida. Isso demonstra de uma maneira muito objetiva a diversidade da Universidade Pública no Brasil. Uma dessas histórias emocionou as redes sociais na semana passada. A partir de um vídeo de seu Isaac exibindo a camiseta do curso de Medicina da UFPR, ficamos sabendo da trajetória de Felipe Nunes, estudante da nossa instituição. O rapaz está no terceiro ano de Medicina e foi aprovado em 2021 por meio das cotas sociais destinadas a candidatos que cursaram os ensinos fundamental e médio em escola pública. Uma trajetória de estudos que levou quatro anos de muita dedicação. Tudo sob os olhares atentos da família e do pai, Isaac Francisco dos Santos, de 66 anos, que trabalha na limpeza pública do município. Além de Felipe, a irmã mais velha da família, Lilian, também é formada em nutrição. Essa história incrível de amor e dedicação você acompanha na matéria completa de Bruna Soares, disponível no nosso portal da UFPR. As redes sociais da nossa Universidade alertam para uma tentativa de golpe identificada nos usuários das plataformas digitais. Segundo informações da Superintendência de Comunicação, um perfil falso, denominado arroba UFPR oficial, que é muito parecido com o endereço do perfil da Universidade, estaria atraindo os usuários com supostas ofertas de vagas na instituição para obter dados pessoais como nome, telefone e e-mail. A recomendação é que, se algum usuário receber esse tipo de mensagem, desconsidere o seu teor. Afinal de contas, se trata de uma prática criminosa. A conta oficial da Universidade esclarece também que não tem como prática o envio de mensagens privadas solicitando dados de seus seguidores. O caso foi encaminhado à Procuradoria da UFPR para providências legais e a denúncia de que se trata de um perfil falso foi encaminhada à Meta, empresa proprietária dos aplicativos Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram. O Centro de Medicina Veterinária do Coletivo, o CMVC, comemora dois anos nesse mês de abril e lançou uma ação de adoção de cães. O centro, que é especializado no atendimento a famílias e protetores que cuidam de animais abandonados, oferecendo a eles um lar transitório, tem importante papel na atenção à saúde básica desses abrigos. Para educar a comunidade sobre a importância da guarda consciente de animais domésticos, o centro organizará um evento com interação com as famílias, atividades infantis, arrecadação de medicamentos e, é claro, a adoção de cães adultos, incentivando que esses bichinhos encontrem um lar. A ação será no Jockey Plaza Shopping, nos dias 27 e 28 de abril, das 2 às 6 da tarde. O shopping fica na rua Konrad Adenauer, 370, no bairro do Tarumã. Para mais informações a respeito do evento, acesse o Instagram do centro. Recentemente, uma notícia movimentou o mundo da medicina e gerou uma enorme repercussão mundial. Um homem nos Estados Unidos recebeu o transplante de um rim de porco geneticamente modificado e a operação foi um sucesso. O procedimento dá esperanças para muita gente, já que os órgãos disponíveis para transplante geralmente são escassos. Agora, você sabia que o médico pesquisador responsável por essa cirurgia pioneira é brasileiro e ex-aluno da UFPR? Pois é, Leonardo Riella se formou por aqui no início dos anos 2000 e participou na semana passada de um evento na UFPR para falar deste feito. Nós acompanhamos tudo de perto. A matéria completa você consegue ver lá no nosso canal. E, é claro, é sempre uma alegria saber que tem gente talentosa em nossa comunidade acadêmica. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Um grande abraço.